Tem dois processos 48.500, 46.40, 2012 e 26. Proposta de regulamentação do cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente das centrais geradoras Angra 1 e 2, resultado da audiência pública 92 de 2012. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino. O pessoal deve estar vindo, mas reforça com a SRE que tem uma apresentação técnica que eles devem fazer. Em 9 de dezembro de 2009, a lei 2.111, 2009, alterou a regulamentação referente à comercialização da energia proveniente da eletronuclear, estabelecendo que a partir de 1º de janeiro de 2013, o pagamento a eletronuclear da receita decorrente da geração da energia de Angra 1 e 2 será rateado entre todas as concessionárias permissionárias ou autorizado de serviço por distribuição do sistema interligado nacional e ainda que essa receita será decorrente de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. Adicionalmente, essa lei autorizou a eletronuclear a repassar para furnas entre 2013 e 2015 o diferencial verificado entre 2010 e 2012, entre a tarifa praticada pela eletronuclear e a tarifa de referência. Na verdade, não autorizou, determinou, mas mais do que autorizado. Exato, deixa eu fazer. Entre 5 de novembro e 30 de dezembro de 2012, foi realizada a audiência pública 092-2012 com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa de centrais geradoras Angra 1 e Angra 2. Em 19 de dezembro de 2012, a SRE apresentou sua proposta final para a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica das centrais geradoras Angra 1 e Angra 2 e para os valores de receita de venda de energia elétrica das centrais geradoras para o ano de 2013. Também tarifas praticadas definidas entre furnas e eletronuclear para os anos de 2010 e 2012, que é aquela praticada, e diferencial entre a tarifa praticada e a de referência a ser repassada a furnas entre os anos de 2013 e 2015. Componente financeiro a ser considerado nas tarifas das distribuidoras, resultante da diferencial definida na lei de 2011 e 2009 e revisão das vidas úteis dos bens e instalações de agentes otorgados de geração de energia elétrica a partir de fontes termonucleares. Então, na verdade, são vários atos aqui que vão ser praticados. Nessa mesma data, a Superintendência de Estudos de Mercado apresentou proposta final para o estabelecimento da metodologia para o cálculo das cotas parte das condições para comercialização de energia proveniente das usinas termoelétricas Angra 1 e 2. é o relatório. O pessoal da SRE ainda não está aqui? Hein? Ah, está aí. A Cristina, então, vai fazer uma apresentação que... explicando o processo. Bom, para atender a lei 12.111 que definiu que a receita de Angra 1 e Angra 2 dessa geração será pago por meio de tarifa e essa geração será rateada entre as distribuidoras do sistema interligado, a proposta é a definição de uma receita fixa para essa geração de Angra 1 e Angra 2 e essa receita fixa, ela ser definida de forma a cobrir todos os custos da garantia física de Angra 1 e Angra 2. E essa receita fixa, ela passará a ser rateada por todas as distribuidoras cotistas mensalmente. Além da definição dessa receita fixa, a proposta é de que seja feita uma verificação anual comparando tanto a geração realizada com a garantia física que tem cobertura na receita fixa. De forma, então, que se a geração for maior que a garantia física, tem um compartilhamento dos ganhos no curto prazo entre as distribuidoras cotistas e a eletronuclear na participação de 50%. Mas, por outro lado, se a geração for menor que a garantia física, aí tem um ressarcimento da energia adquirida pelas distribuidoras no curto prazo, onde essa diferença de geração será valorada pelo máximo entre o PER e DEMIN médio e a receita fixa dividida pela garantia física líquida, que seria uma receita fixa unitária. A proposta para definição dessa receita fixa é dividida em duas parcelas, a parcela A e a parcela B, a gente está propondo o mecanismo de revisão das tarifas, que seria a revisão e o reajuste, aí nas revisões que acontecerão a cada três anos, a gente calcula a parcela A e a parcela B, e nos reajustes calcula somente a parcela A e a parcela B atualizada pelo IPCA. Especificamente, em relação à parcela B, os custos seriam, então, o fundo de descomissionamento, que é aquele custo associado para a cobertura dos custos que serão incorridos pela empresa para o desmantelamento da usina no final da vida útil, o custo de combustível, que é o custo para a aquisição dos elementos combustíveis pela UNB, produzidos pela UNB, custo de administração, operação e manutenção, a remuneração dos ativos e a depreciação. Para a revisão de 2013, a receita desse ano, a proposta é de definição de uma receita fixa em torno de 1.800.000, tendo essa composição. Aí, desses itens, cabe destacar algumas considerações em relação à parcela B. O primeiro seria o fundo de descomissionamento, que a proposta para a definição desses valores é, então, considerar a estimativa de recursos necessário para o descomissionamento de Angra 1 e 2 realizado pela eletronuclear, com base na regulamentação da CNEM, dos critérios. A vida útil remanescente das usinas, regulamentações vigentes da CNEM e também a cobertura tarifária concedida anterior ao processo de revisão tarifária. Então, parte-se da necessidade de recursos, vê-se quanto de vida útil tem remanescente e o quanto que ela já recebeu de cobertura para constituir esse fundo. No caso, o estudo último da eletronuclear, o recurso necessário seria de 1.500.000 para o descomissionamento das duas usinas. Está se considerando uma vida útil de 40 anos. E, no caso, foi considerado que houve cobertura tarifária anterior a 2005. Isso pode ser concluído com base nas pesquisas de documentação da época do DENAI, onde eram feitos os processos tarifários, e também considerando os modelos de regulação vigente na época. O outro item seria o custo de combustível. Na audiência pública, em 1992, foi proposto que o custo de combustível fosse definido com base na média dos custos unitários dos três anos anteriores à revisão, só que limitado ao preço internacional. Houve contribuição no sentido que a compra desses elementos combustíveis da ANB seria um monopólio, um monopólio, e que a ANB não tem escala para produzir, por isso seu custo é maior do que o do mercado internacional. Então, tendo essa impossibilidade dela adquirir fora, a proposta é retirar essa aplicação do limite internacional. Então, seria só a média dos custos unitários nos três anos anteriores, mas fiscalizados pela ANEL. E, nesse caso, cabe ressaltar que a SFF fiscalizou e chegou a uma glosa de 8,16% que foi cortada desse custo de combustível apresentado. Em relação ao custo de administração, operação e manutenção, a proposta para sua definição é que utilize o custo unitário mínimo, reais por megawatt-hora considerando a geração, médio de três anos do período de 2005 a 2011. Na audiência pública, houve contribuição no sentido de que o custo operacional está muito vinculado com a geração. Então, se você utilizar apenas um ano, pode ser que esse custo esteja muito contaminado com a geração que pode ter sido baixo ou alto, e o número de parada vai variar muito para o OIM. Então, por isso, é a proposta de pegar dois anos para tentar eliminar esse problema. A partir, então, desse ponto de partida, define uma trajetória de redução com base em níveis de eficiência do mercado internacional. A proposta, então, do custo de operação e manutenção, é essa trajetória, saindo de, já para o ano de 2013, em torno de 883 milhões, e o ponto de chegada são 495 milhões. Na receita fixa que a gente está definindo para 2013, se for observado, o valor, ele fica próximo de 580 milhões, porque aquela parcela da receita fixa, ela está anualizada, ela já leva em consideração esse decréscimo. Então, quando for realizada a segunda revisão, é importante observar que o ponto de chegada é 495 milhões. Bom, em relação ao ponto de partida, só destacando que o mínimo, o custo unitário mínimo foi relativo aos anos de 2008 e 2009, e em relação à meta de eficiência, foi utilizado um estudo internacional, onde a eletronuclear destacou que não havia custo de administração nesse estudo, e ela solicitou que fosse considerado um fator de correção de 30% para incluir esses custos de administração. No caso, foi incluído um custo regulatório de 14%. E, em relação a esse estudo, essa meta foi definida para que ela fique no índice de eficiência médio das empresas. Em relação à remuneração dos investimentos, o ponto principal é a definição da base de remuneração, e foi proposto a utilização do método do valor novo de reposição, onde foi definido um critério com base em preços de referência internacional, de dólares por quilowatt instalado, para calcular o quanto seria o valor novo das usinas. Mas, para calcular a base de remuneração, foi levado em conta o índice de participação da eletronuclear nesses investimentos, porque teve uma medida provisória lá de 2001 que definiu um aporte do Estado nessas usinas em torno de R$ 9 bilhões, porque era uma política de governo, tinha esse entendimento, e de que todo o custo acima de uma hidrelétrica seria aportado pelo Estado. Então, a ideia é passar o valor novo de reposição, só que olhar quanto foi a participação efetiva da eletronuclear nesses investimentos. E, uma vez definida essa base de remuneração, chega-se ao valor líquido, deduzindo a parcela de depreciação. Então, só para detalhar, o VNR das duas usinas foram calculadas em R$ 18 bilhões, quase R$ 19 bilhões, com uma participação da eletronuclear em torno de 30%. E, além dessa participação, foram fiscalizados também os investimentos incrementais realizados e foram adicionados na participação da eletronuclear. Então, chegando a um valor de R$ 10 bilhões da base bruta e R$ 6 bilhões da base líquida. Sobre essa base, para o cálculo da remuneração dos investimentos, foi aplicado um OEC real de 5,69%, calculado especificamente para o setor de geração nuclear. E, sobre a base de remuneração bruta, foi aplicada uma taxa de depreciação de 3,33% para o cálculo da cota de depreciação. Bom, uma vez definido a receita fixa, outro item que está sendo tratado nesse processo é a homologação das tarifas praticadas de forma definitiva para o ano de 2010 e 2012, e também o diferencial. Bom, a tarifa praticada e esse diferencial, eles foram definidos na Lei nº 12.111, no seu artigo 12º, onde fica... onde nem ele foi definido, né? Que fica autorizado a eletronuclear repassar a FUNAS entre 2013 e 2015, o valor verificado entre 2010 e 2012, entre a tarifa praticada e a tarifa de referência. Onde a tarifa de referência é aquela tarifa da eletronuclear homologada em dezembro de 2004, atualizada pelo IPCA. Esses valores já foram homologados pela ANEL de forma definitiva. Em relação à tarifa praticada, a lei define que a sua aplicação... para o seu reajuste, ela é feita através de aplicação de fórmula paramétrica, que considera a variação das despesas com a aquisição do combustível nuclear e a aplicação do IPCA para os demais custos de despesas. Em relação a essas tarifas praticadas, elas foram homologadas de forma provisória, porque havia necessidade de fiscalização dos custos de combustível apresentado pelo eletronuclear. Esses custos de combustível, eles foram fiscalizados, e nessa tabela apresenta, na primeira linha, o valor informado pelo eletronuclear para as tarifas praticadas provisórias. Aí a segunda linha é o quanto que ela apresentou agora nesse processo de fiscalização. E o último é o resultado desses valores apresentados após fiscalização da superintendência de fiscalização. Considerando, então, esse resultado, as tarifas praticadas, elas são alteradas, conforme essa tabela. Em 2010, sairia de 137 para 131, em 2011, de 145 para 136, e em 2012, de 148 para 144. Uma vez calculada, então, essa tarifa praticada, calcula-se o diferencial entre a tarifa praticada e a de referência, conforme a lei, e obtém-se o diferencial, o diferencial de 581 milhões, que será repassado da eletronuclear a Funas, mas que será cobrado das concessionárias que compraram CCAR de 2005, a partir de 2013 a 2005. Isso, o pagamento por essas distribuidoras está definido em lei. E a proposta é que esse pagamento, ele tenha cobertura tarifária nos processos, através de um componente financeiro. E são esses pontos. A procuradoria até já se manifestou a respeito da abertura da audiência pública. Trata aqui de aplicação de dispositivos da Lei 2111-2009, essencialmente, estabelecimento da receita e da distribuição das cotas a partir de janeiro de 2013. E também a disposição do artigo 12 dessa mesma lei, de repasse a Funas, entre 2013 e 2015, do diferencial verificado em 2010 e 2012. A matéria foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condições de ser deliberada pela diretoria. A Cristina fez uma apresentação que já passou por todos os tópicos. O meu voto está também organizado em tópicos. Eu não vou ler todo o voto, porque seria repetitivo em relação à apresentação que já foi feita. E se restar alguma dúvida, eu volto ao tópico. Porque o primeiro diz respeito à condição para comercialização, que ela explicou na apresentação, que tem aquela questão da garantia física, aquele excedente lá tem aquele compartilhamento, a forma da metodologia do cálculo da receita de venda, também o tópico aí que... parte do item 13, que também ela abordou na apresentação. Na sequência, vem a questão dos custos, a tabela do item 16, mostra como está composta essa tarifa, o conjunto dos custos, a proposta da audiência pública, na primeira coluna, e os custos que resultam dessa proposta, agora, submetida à diretoria. que teve, então, um crescimento importante, aí está item por item, que compõe esse valor final da receita de 1,8 bilhão, que leva a tarifa para esse patamar de 135,69. Um item importante da planela do custo é a questão do custo combustível, também foi comentado pela Cristina, a característica própria dessa aquisição do combustível, que na proposta colocada em audiência pública se imaginou uma referência de um preço no mercado internacional, mas restou depois convencida a área, e eu concordo, de que a situação, no caso do Brasil, da Angra, é muito particular, ela não tem essa liberdade de comprar de qualquer fornecedor, ela tem uma vinculação de comprar só a do fornecedor brasileiro, da NB, então, aí não tem muito o que fazer, a não ser olhar para a realidade dos custos, fazer a fiscalização como foi feita, e buscar, tanto na referência, como numa trajetória que está sendo posta agora, uma busca de eficiência nessa aquisição do combustível. Então, também já foi bem abordado. A questão de custos operacionais, o custo de operação e manutenção, também a Cristina abordou, essa também foi uma metodologia adotada no sentido de pegar o custo verificado, fazer uma análise desse custo, e aceitar esse valor que representa essa análise que foi feita dos últimos anos, e partir de um patamar X desse custo, aceitável no primeiro momento, estabelecer uma trajetória de uma busca de eficiência na redução desse custo. Foi também discutido bastante a questão que nós colocamos só o custo de OIM, e nesse custo não estava contemplado o custo administrativo, isso também foi feito uma discussão, a empresa procurou demonstrar que isso não estava contemplado, referências de outra realidade, de outros países, tudo isso foi analisado, e passamos a reconhecer também um custo administrativo de torno de 14%. Então, a parte dos custos operacionais, também tem toda essa explicação aí que a Cristina já passou por essa questão também. A base de remuneração também, ela explicou, a novidade aqui é a questão de que o custo real, ele foi, desse custo total, foi abatida aquela participação da União, que tem uma participação importante, e buscou então reconhecer a proporção daquele gasto que efetivamente foi aportado pela eletronuclear, e não foi então coberto pela União. E aí, investimentos posteriores a essa instalação inicial foram bancados pela eletronuclear, também então considerados. Aí, nesse ponto, não teve maiores discussões, encontrando a base de remuneração bruta para a base de remuneração líquida, que é o outro tópico, essa que a Cristina não comentou muito, mas tem também embutido nessa audiência pública a discussão das taxas de depreciação, a exemplo do que fizemos para os demais segmentos, até no período que antecedeu a metodologia da revisão das distribuidoras, aqui no âmbito dessa audiência, discutimos, e aqui também, uma das resoluções que está sendo submetida, é a que revisa as taxas de depreciação para a eletronuclear. Isso também foi contemplado na audiência, foi discutido, e está sendo aqui proposta umas novas taxas. A questão do fundo, lá no item 34, o fundo de descomissionamento, também foi uma grande discussão, porque a eletronuclear alega de que só mais recentemente, se não me engano, a partir de 2007, ela passou a, de fato, constituir uma reserva financeira. Até então, ela fazia um registro contábil, fazia lá uma previsão só econômica do valor, mas não fazia o depósito numa conta vinculada, numa reserva financeira, para essa finalidade do fundo de descomissionamento. O que a ANEL entende é que isso não é relevante, porque, na verdade, isso é uma questão de gestão da empresa, desde que o valor tenha sido, ao longo do tempo, reconhecido na tarifa, tenha tido cobertura tarifária, a questão de não ter a reserva financeira é uma questão de gestão, ela tem que buscar uma forma de recompor esse fundo, portanto, não cabe reconhecer. Então, não estamos reconhecendo o período, quer dizer, nós estamos reconhecendo que, tendo sido considerado na tarifa, todo esse valor foi constituído nesse longo período, então, não cabe agora dar um novo valor para recompor o fundo. Então, isso aí também é uma questão que foi bem discutida no âmbito da audiência pública. Tem aquela questão também que a Cristina explicou, que é aquela diferença entre o que foi a tarifa verificada e a nova tarifa, que foi aquela determinação legal, a Lei 12.111, estabeleceu que deveria ser calculada essa diferença entre essas duas tarifas, uma tarifa realmente praticada e uma tarifa, vamos assim chamar, virtual, no período de 2010 a 2012, e esse valor apurado, ele deve ser restituído a Furnas no período de 2013 a 2015. Naturalmente, quando orienta para a eletronuclear repassar a Furnas, a ANEL tem que reconhecer na tarifa como componente financeiro e cobrar da distribuidora, que, por sua vez, vai repassar para os consumidores. Dito de outra forma, o consumidor está pagando esse diferencial por força dessa determinação legal, compete a ANEL apenas fazer o cálculo e repassar para a Furnas. Também foi explicado e quantificado lá pela Cristina. E acho que tem mais algum item aqui. Custo combustível eu já falei, tem aqui a tabela. Taxa de apreciação lá no item 48, também acabei de comentar, já está coberto. Então, em resumo, é isso que, como eu falei, a apresentação técnica já passou por todos os tópicos aqui, mas depois, se restar algum aspecto que precisa ser complementado, eu volto ao ponto. Passa ao dispositivo. Disposto do que consta do processo, voto pela publicação dos seguintes atos, conforme minutos. Primeiro ato seria a resolução normativa aprovando o submodo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, estabelecendo a metodologia para cálculo da receita de venda da energia elétrica das centrais de geração ANGRAM I e II, pertencente à eletrobras termonuclear, essa é a eletronuclear, em atendimento à lei de 2011-2009. A outra é a resolução normativa, estabelecendo a metodologia para o cálculo das cotas parte das centrais de geração ANGRAM I e ANGRAM II, e as condições para a comercialização da energia proveniente dessas usinas. E três, resolução estabelecendo o valor de R$ 1,882,640,327,00, para a receita fixa relativa ao ano de 2013, resultante da geração de energia de ANGRAM. E também a atualização da taxa de apreciação dos ativos relativa à geração nuclear de energia, que é aquilo que é a revisão do manual para incorporar essas taxas. As cotas partes anuais referentes à compra de energia das centrais de geração ANGRAM I e II para os anos de 2013 a 2018. Também as tarifas praticadas definitivas entre furnas e eletronuclear para o ano 2010 a 2012, que é aquela diferença que eu me referi, de R$ 131,41,00 por megóte hora e R$ 136,91,00 e também R$ 144,00,00 e R$ 157,00, respectivamente para os anos então 2010, 2011 e 2012. Porque esse valor aqui é necessário para calcular aquela diferença. E por último, o valor do diferencial entre a tarifa praticada e a de referência a ser repassada a FUNAS e esse repasse dará entre 2013 e 2015. Então, aquela diferença do item anterior é o valor então de R$ 581,00430,976,00 e as respectivas parcelas anuais a serem pagas pelas distribuidoras. É o voto. Ok, discussão? Gostei só de colocar aqui, acho que essa atividade bastante nova para a regulação da ANEL que definiu a revisão tarifária de uma atividade nuclear acho que tem que ressaltar o trabalho feito pela equipe primeiro que tem além de ser uma atividade nova tem as particularidades todas aí conforme o combustível que tem que ser comprado de INB não tem muita referência comparativa para definição de benchmark de valores de custos de operação e manutenção programas de referência internacionais casando com isso tudo na medida do possível e a realidade da empresa é que só tem dois ativos duas usinas que tem aí onde tem que ser alocado isso acho que o trabalho foi bem equilibrado e sensado buscando também capturar isso para a população desde que passa o tempo alguns ganhos também que vai dar um incentivo de redução desses custos operacionais ao longo do tempo que acho que vai ter um ganho para a sociedade só confirmando mas a gente tinha até discutido em uma reunião até com a equipe mas tanto fundo desse comissionamento é questão da depreciação ou seja todos considerando já quer dizer a atualização da vida útil das duas usinas de Angra 1 e de Angra 2 que isso modificou nos últimos anos é só em reforço o que você falou e de fato é um belo desafio as áreas envolvidas estão de parabéns pelo trabalho feito porque como eu coloquei no processo anterior aqui vai de cooperativas a eletronuclear realmente característica muito diferenciada então o processo a metodologia do processo de revisão tarifária que tradicionalmente a gente já está acostumado aqui foi preciso realmente grandes adaptações tanto nesse caso como naquele outro caso que nós ainda não deliberamos são das cooperativas então realmente se exige um esforço adicional muito grande e aí envolvido uma simetria imensa porque nós não somos especialistas no assunto e temos realmente que nos desdobrar no sentido de fazer o melhor regulamento que a gente possa fazer e eu acho que aqui no caso da eletronuclear em particular foi muito importante esse processo de audiência pública foi uma discussão intensa eu acho que acrescentou muito em termos de conhecimento e de aperfeiçoamento do trabalho nessa fase eu acho que o processo de audiência pública realmente enriquece muito a qualidade dos nossos atos e aqui é um exemplo disso ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de turismo então decidiu para a publicação dos seguintes atos conforme as minutos anexas resolução normativa aprovando o submódulo 6.7 procedimentos de regulação tarifária estabelecer metodologia para o cálculo 16 de venda de energia das centrais de geração ANGRA 1 e 2 em atendimento à lei 12.111 de 2009 resolução normativa estabelecida a metodologia para o cálculo das cotas pastas centrais ANGRA 1 e 2 e as condições para a comerciação da energia proveniente dessas usinas resoluções homologatórias estabelecendo valor de 1 bilhão e 182 mil 640 reais 320 1 bilhão e 182 milhões 640 mil 327 reais 56 centavos para a receita fixa relativa ao ano de 2013 resultando da geração da energia das centrais geradoras ANGRA 1 e 2 a atualização da taxa de depressão dos ativos relativos de geração nuclear de energia quantas partes anuais referentes à compra de energia das centrais ANGRA 1 e 2 para os anos 2003 a 18 as tarifas praticadas definitivas entre fulgamento nuclear por os anos 2010 a 12 colocadas no voto do relator e o valor do diferencial entre a tarifa praticada de referência ser repassado para fulgamento em 2003 a 2015 de 581 milhões 430 mil 926 reais e 48 centavos e as obtidas parcelas anuais seriam pagas pelas distribuidoras pintar puxa 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 puxa